Ora, bom dia meus amigos, vamos falar sobre Zé Rodrigo dos Santos, a entrevista que fez ao Pedro Nuno Santos, espetacular, e Ricardo Costa, que a defender o irmão e outras coisas a fiz, prestou-se a uma figura muito triste a falar com uma colega sua na SIC. E vou falar também de outras coisas, por inerência. Livre para este vídeo 163, citado na minha tese de autoramento em psicanálise, o ganho de Sigmund Freud. Trabalhos, artigos, reflexões sobre a técnica, formulações sobre dois princípios de funcionamento mental, sobre os dois princípios de funcionamento mental, tudo traduzido em inglês, 1911c, em obras completas, volume 12, Londres, Hoggard Press, 1958, páginas 288 a 226. Para o Freud, os dois princípios, os, não são dois, os dois princípios de funcionamento mental, é o princípio do prazer e o princípio da realidade. E no vídeo, eu tenho tempo, estou na hora de almoço, pois eu não gosto muito de fazer vídeos na hora de almoço, pois já estou muito cansado, as sessões são muito cansativas, eu gosto de fazer vídeos fresquinho, quando ainda não tive sessão nenhuma, mas agora tenho que ver as notícias e ando muito ocupado, estamos próximo de Natal. O senhor Alvo Putins diz que eu sou androcêntrico. É possível, mas não é o senhor que leva com esse embrulho o dia todo. Quem é que aparece nas consultas, senhor Alvo Putins? Quem é que aparece? De todos os vídeos que tenho visto da minha pessoa, qual é a porcentagem de pessoas que aparecem na minha consulta do pessoal do costume? Quem é que aparece na minha consulta? Não é? Quer dizer, quando eu falo do feminismo, do registro LGBT e companhia limitada, os senhores acham que eu estou a falar de alto, da imigração, eu sei do que falo porque trabalho com esse pessoal a 100% na consulta, como é evidente. Eu sei quem é que são as pessoas desequilibradas na sociedade. É quem me aparece na consulta. Se eu faço isto há 20 anos, mais. Mas, quer dizer, acho que tenho alguma experiência do assunto, não é? Quer dizer, para dizer o mínimo. Já vivi em três continentes. Acho que não sou parvo. É a natureza humana. Quem me aparece na consulta? Eu tenho que ser androcêntrico, senhor Alves Putin. Quem é que me aparece na consulta? São sempre os mesmos. Quer dizer, é uma coincidência. É que leve com os embrulhos, pois eu sou isto e cadê com o outro. Isso é sempre o mesmo pessoal, com os problemas. Quer dizer, não é? Mas estou na hora do almoço, por isso é que a minha matemática às vezes não é a melhor. Estou muito cansado já. E é sexta-feira, não é? Final da semana, na hora do almoço. Pois tenho que estar sempre a esticar o pescoço, porque tu está a mal voltar em baixo. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho a fazer estes vídeos. Não sei onde é que o Gonçalo Souza está ou outras pessoas afins. Não me parecem que estejam no trabalho. Ou ti. Eu estou sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. Já vos disse isso variedíssimas vezes. Em relação à soberania de Portugal, se é 1189, se é 1143 ou 1179, pois o vereado de Fiseu tem razão que naquele tempo o notário era o Papa. A independência jurídica, obviamente, foi 1179 devido à Bula Manifesto Esprovátil. Muitos historiadores reconhecem o reconhecimento, passando na redundância, de Leão, em relação a Portugal, como a independência. Isso foi realmente em 1143. Mas, enfim, a questão é discutível. A matemática falha, entre aspas, se eu estiver muito cansado, porque, obviamente, eu não tenho a vossa vida, os senhores não fazem a mínima ideia do que é trabalho clínico de saúde mental em que, realmente, nós somos um otoculismo, como dizia o BN, grande psicanalista de Oxford. Nós somos um otoculismo. As pessoas, literalmente, projetam em nós todo o seu esterco, toda a sua toxicidade. É levado de areia o dia inteiro do ponto de vista psicológico. É um espanqueamento psicológico. O pessoal da psicanálise diz muito isso aos maçaricos. Cuidado, cuidado que não é por se meterem nestas águas que se tem capacidade para ser profissionais do for. Aliás, o pessoal da psicanálise diz o contrário. Provavelmente, este tipo de profissões até pode ser contraportecente e deixar-vos por completo num esgotamento nervoso ou perturbados, porque é tão tóxico que muita gente não tem pedalada, como é evidente. A maioria das pessoas não tem pedalada para isto. A maior parte dos meus colegas, esmagadora a maioria, pessoal do costume, voltamos sempre ao mesmo, não é, senhor Alav Putin, trabalha part-time, não trabalha full-time. Os brotos é que trabalham full-time. Indo ao vídeo, não quero navegar muito, o Zé Rodrigo Santos esteve muito bem em relação ao Pedro Nuno Santos, aportou até mais não com as incoerências dele. Isso é que é jornalismo sério. O Ricardo Costa fez o contrário. Eu não desgosto do Ricardo Costa, vou ser sincero. É irmão do primeiro-ministro, mas... E é do ex-establishment, como é evidente, a comunicação social, afilhado do Balsamão quase, isto é que ele é cloto, mas... Quer dizer, a tendência do establishment, o homem, às vezes, vale o pezinho para o chinelo. Às vezes. Eu, o Ricardo Costa, é... Porque há filhos e afilhados no jornalismo. Eu conheço bem os ricos, como sabem, e o... E a dinâmica da vida deles. Os senhores não fazem ideia do que é nascer-se risco. Bem, alguns sabem, mas a maioria não. Eu, cada vez que trabalhei com os ricos, em psicanálise, em consulta, eu via a vida deles. É pá, aquilo realmente é uma vida espessa, claro. Quem nasce rico, está bem que há dificuldades também, ninguém é perfeito, mas tem uma vida, mesmo de redoma de vidro. É uma vida, realmente, quem nasce pobrezinho vê claramente a diferença. O pessoal bem na vida, em Portugal, é o pessoal da função pública de há muitos anos, trabalhar para o Estado é um grande emprego em Portugal. É o melhor emprego em Portugal é trabalhar para o Estado, da função pública há muitos anos, especialmente quando chegam às FIAS. E o jornalismo. Eu tinha um paciente, por causa, em Portugal, uma pessoa muito importante, que chegou a ser diretor-geral das finanças e... comunista. Um homem muito, muito interessante. Não vos vou aqui referir quem era, como é evidente, é sigilo de ontológico, mas tive... Um dos pacientes mais interessantes que eu tive na minha vida toda foi um diretor-geral das finanças, muito próximo de Álvaro Cunhal, naquele tempo, muito quente, responsável por medidas muito problemáticas e muito polémicas na altura, muito complicada em Portugal, 74, 75. E ele foi diretor-geral das finanças muitos anos. E esse senhor, e outras coisas a fiz, não posso dizer o nome, era comunista dos quatro costados, muito próximo do Álvaro Cunhal, talvez a pessoa que mais me contou histórias espetaculares sobre o Álvaro Cunhal e sobre o Partido Comunista, foi esse senhor. Esse senhor depois saiu do Partido Comunista, talvez por isso tenha sido tão honesto e tão transparente a contar as histórias, mas eu sei muita coisa do Partido Comunista, especialmente o Chegueiros de Alcova e outras coisas afins, por causa desse senhor. E esse senhor, que era um homem muito interessante, dizia com muita piada que não custava nada de duas classes profissionais em Portugal, os juízes e os jornalistas. Podem fazer tudo o que querem. O Comuna, um Comuna daqueles do tempo do... Da outra senhora. Este senhor foi comunista desde o tempo do Salazar. É o juridês comunista, é aquele pessoal que era comunista a sério. Desde o tempo do Salazar, nunca esteve preso, graças a Deus, nem foi torturado pela PIDE, mas por um triste também. Mas uma pessoa muitíssimo, muitíssimo interessante. E realmente esse senhor tinha razão. Quer dizer, esse senhor, ao dizer que os jornalistas e os juízes são realmente quase inimputáveis em Portugal, é verdade, porque os jornalistas como o Ricardo Costa, quando ele é o chefão lá no SIC, no Express, é o afilhado do Balsamon quase, quando está a mandar calar o meu colega, ele tinha razão, por acaso. Por acaso o homem ainda tinha razão. Realmente as ordens profissionais não são longas de polícia. A ordem dos médicos, ao estar quase a perseguir o Lucerda Salos, por ser médico, pois isso não tem essa competência, quer dizer, a ordem dos médicos não é um órgão de investigação criminal. As ordens profissionais investigam os profissionais quando eles atuam nessa qualidade. ou seja, a ordem dos advogados não pode investigar o primeiro-ministro porque ele é advogado. Não, o primeiro-ministro, quando é primeiro-ministro, é primeiro-ministro, não é advogado. O secretário de Estado, quando é secretário de Estado, é secretário de Estado, não é médico. Ou seja, por acaso o Ricardo Costa até tinha razão a dizer que isto é completamente ilegal, completamente estúpido, a ordem dos médicos não pode investigar o Lacerda Salos por ele ter feito o que fez como secretário de Estado. É verdade. Está a investigá-lo como médico. Isto não vai haver uma coisa com a outra. O homem podia ser cantoneiro. É secretário de Estado, é secretário de Estado. O que ele estudou, o título profissional dele, isso é irrelevante. Os senhores quando são titulares de um órgão de subvenção não interessa nada qual é a vossa profissão. Absolutamente nada. Porque quando estão a desempenhar a função, quando estão a desempenhar a função, não estão a desempenhar a função de deputado porque são advogados. Isso é lá fora. O órgão de subvenção é cá dentro, por assim dizer. Por isso é que, agora estava a ver um escrito para o Quósia do Pedro Frazão, a Senhora do Pano, o Sr. Ernesto Augusto de Santos Silva. Ele é Augusto Ernesto de Santos Silva, não é? O Sr. Ernesto é o segundo nome, a picar-se com o P de Frazão e pronto, má educação e me comporto e tal. Quer dizer, eu por acaso nisso até gostava de ser deputado. Era aquela cabeçada no Parlamento que até doía. Eu não acho que alguma vez me envolvesse em confronto físico que eu sou demasiado polido nesse aspecto com pessoas normais. Até porque eu acho que eles sabiam o que é que a casa gasta, o que é que a casa gastaria e o que é que a casa gasta para quem me conhece nos dias de hoje. Mas, enfim. Eu vou-vos ser sincero. Eu, o homem até tinha razão no que disse. Ele estava a chamar a atenção à jornalista, que eu gosto muito, burra, pariga, conheço-a. Esposa ou companheira, pelo menos, do Rodrigo Gaste Carvalho, que eu também gosto muito. Conheço das LITs que ele andava de ZR-100. Eu era das motas e ele também. Eu lembro dele, nesse tempo, ele tinha uma ZR-100 e eu uma GXR-100. Eram motas muito parecidas. A ZR era mais rápida. E eu lembro do conhecer, nesse tempo, das motas. E ele, na altura, também tinha um carro porra, um CR-X, pequenino. E eu lembro-me desde o conhecer das LITs, porque ele é mais ou menos da minha idade. Ele, na altura, era fresco. Ele também é das artes marciais. Ele é cinto-nec de Taikon. O Rodrigo Gaste Carvalho é o marido desta rapariga, Tereza Simas. Boa rapariga. Ele foi casado com o Paulo Maru Pinheiro. Muito bonita. Eu lembro de algumas citações. Bom rapaz, o Rodrigo Gaste Carvalho. E esta geração são pessoas porreiras. Esta rapariga, não sei se está casada com ele ou companheira dele. Não sei qual é o registro, mas é, digamos, um enlaço romântico dele. Eu, se fosse o Rodrigo Gaste Carvalho, que também é fresco, também é fresco, pá. Enfim, pá, dinâmicas mais confrontativas. É pá, se visse a minha mania a ser mandada a calar daquela maneira pelo patrão, não gostava nada, não é? O Ricardo Costa, eu percebi porque ele estava tão irritado. O homem estava com razão, porque, realmente, a ordem dos médicos e as ordens profissionais, realmente, às vezes, são um bocadinho peculiares. E, realmente, o Lacerda Salos, que até parece ser bom homem, o José Carlos disse-me que ele é... O Camilo Florento também falou disso, que ele costuma fazer favores às pessoas e que... E, por acaso, da ideia que eu tenho o Lacerda Salos, quando olho para ele e quando ouço falar, eu não vejo ali um vigarista, não vejo ali um manigante. Eu e o Sousa Carlos talvez façamos uma live amanhã para, de certa forma, escavar, problematizar um bocadinho mais a questão das gêmeas, porque agora o Sousa Castro descobriu, como eu disse ontem, que é o advogado do Lula, é o próprio Lula, que tem relações muito próximas com esta família. Isto já vem de há muitos anos atrás. Esta história da família das gêmeas ter uma relação endogâmica com o poder brasileiro e, por inerência, com o poder português, já vem de há muitos anos. Não é o filho do professor Marcelo e Stiquili Clodo. É o Sócrates. É o Lula. É o advogado do Lula. O filho do professor Marcelo é um peixinho no lago dos tubarões. Eu acho que o filho do professor Marcelo não fazia a mínima ideia que estava a meter com os tubarões dos tubarões no Brasil. Crime organizado de topo. De topo. Não sou eu que o digo. É o Ministério Público Federal Brasileiro. Por isso, o Alessandro Salles não me parece Pessoa desse género, de ser um... Enfim... Um homem da camorranapolitana parece uma pessoa séria. Vou-vos-lhe-se sincero. Alguém deu o toque e ele, como é bom homem, parece gostar de fazer favores às pessoas. Inclusive pessoas que não conhecem lá nenhum. Pronto. Foi na maré. Já a Ministra da Saúde. Já o Primeiro-Ministro. Já os... Já os... Os diretores clínicos. Bom, isso aí já é outra conversa. Isso aí já não sei. Mas o Alessandro Salles está a ser muito apertado. Eu, por acaso, desse é o que eu menos desconfio. Cá para nós. Parece... É um choninho. É um choninho. Não me parece. Nós temos que ver... Temos que ser Leibniz. O princípio da razão suficiente. O next causalidade. Onde é que isto começou? Isto começou onde tudo começa... Em Portugal. A corrupção. Coas e as colónias. Estou sempre insistindo na mesma tecla. Diogo Alessandro Machado fez a sua fortuna em Macau. Foi aí que começou. Eles todos. António Costa. Alessandro Machado e Companhia Limitada começaram no escritório do Jorge Sampaio. Foram para Macau. Começaram a ter relações com o Staneleou. Multimionário de renome mundial. Dono dos casitos quase todos em Macau e Companhia Limitada. Bem, na altura era mesmo. Há um busto do Staneleou no casinho de estoril. Quer dizer, é tudo dele. Tudo dele. Ou seja, o Staneleou... Eu lembro de estar em Singapura e um senhor no táxi me dizer Ah, eu fui muito isto do que o Staneleou. Aquilo era a minha vida espetacular. Isto, aquilo e aquilo. Pois. Ou seja, Laçada Salles não é Laçada Machado. Deu com Laçada Machado, Que agora, como é sabido, está a ser investigado. Vem da... Do início disto tudo. E quem controlava isto tudo? Era o Ricardo Espírito Santo Salgado. Ok? Esse era o padrinho. Depois, aconteceu o que aconteceu, como todos sabem, E muitos interesses tiveram que ser reorganizados. Mas isto tem tudo a ver com a relação com as ex-colónias. Macau, fundamentalmente, o primeiro grupo de alegado da corrupção começou aí... Bem, o primeiro grupo de alegado da corrupção começou logo em 74, 75... Com as ex-colónias africanas. Começou logo aí. Os diamantes, o marfim... Sabem aí as histórias todas. Maia Soares, isto e aquilo e o cloto. Há muita história. O avião do João Soares, quando o teve o acidente. Há muita história. Isto e aquilo e o cloto. O que é facto é que quando Maia Soares morreu, Deixou-lhe uma enorme fortuna aos filhos. Não vou nada a dizer. Aliás, as más línguas dizem que o património da Fundação Maia Soares Só é comparável ao património da Fundação Oriente, Carlos Monjandino, voltamos a Macau e à China, E à Fundação Gulbenkian. Quer dizer, não sou Maia Soares, Tenho tanto dinheiro como aos chineses e como ao Gulbenkian, Como Carlos Gulbenkian, conheço muito bem esse registro. Diz tudo, não é? O colégio moderno deve ter umas propinas como Ethan e Oxford. Mas está bem, pronto. Pensava que aquilo era só uma escolinha. Mas pronto, se dá assim tanto dinheiro, só para saber. Sabia. Família Soares, é para o colégio moderno, Eu tenho que fundar um colégio moderno também. Vou ficar com uma fortuna colossal, com o dinheiro quase. Da Fundação Oriente, da Fundação Carlos de Gulbenkian, da Fundação Maia Soares, mas enfim. Isso começou nas ditas ex-colónicas. Logo aí, à mãe da Santos, Era conhecido pela opção, pelo dinheiro. E consegui trazer muito património de Moçambique, quase ninguém trouxe, Inclusive um pós, disse-me uma senhora subscritora que era vizinha dele. Enfim, pelo menos tinha bom gosto. Começou, a primeira leva de corrupção começou com as ex-colónias, Quando muita gente enriqueceu, Daquele lado e do lado de Portugal, E continuaram a enriquecer durante muitos anos. Depois, a segunda leva de corrupção passou das ex-colónias africanas para o Brasil. Claro, ex-colónias africanas e Macau, Aos anos 70, 80, ex-colónias africanas, Anos 80, 90, Macau, Antes de ser entregue à China. Em 99, se não me falha a mória. E, aí foi a segunda leva. Primeira leva, ex-colónias africanas, Primeira leva de corrupção, Segunda leva de corrupção, Macau. Terceira leva de corrupção, que é a atual, Brasil. As relações do Estado, É as relações do Estado com o outro Estado. Isto é a corrupção a nível de Estado. É os negócios que são feitos entre um Estado e outro, Em que os intermediários, Ou os melhores amigos do Primeiro-Ministro, Diogo, Sara Machado, Ganham milhões e milhões e milhões e milhões. E os melhores amigos ficam com o dinheiro todo. Não são como o Carlos Santos Silva, Que guarda o dinheiro do Sócrates alegadamente. Não, 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 não. O Primeiro-Ministro António Costa escolheu ser pobre, Como disse Diogo, Sara Machado, Em plena Assembleia da República. Diz tudo. Por isso, A tese é que, Como a terceira leva de corrupção, A terceira geração de corrupção, Na minha perspectiva, É o Brasil. Daí, Ricardo Salgado, Ter tantos interesses no Brasil. Daí, Todos os capitalistas portugueses, Terem investimentos no Brasil, Alguns a correrem melhor, Outros a correrem menos bem, Porque talvez com menos corrupção. Mas, A relação Sócrates-Lula, É o epítome, Dessa narrativa de corrupção, Segundo o Ministério Público. Português, E não só português. E como o Brasil é muito rico, Qualquer negócio, A história da VEM, Vale a Engenharia e Manutenção, Que claramente, Esse negócio foi montado, Pelo Diego Alessandro Machado, Para afundar por completa tapa, E para ele próprio enriquecer os seus amigos, Segundo o Ministério Público, E segundo os seus acarços, Nas suas investigações, Esta família assada das Gémeis, Também está metida nessa história da variga. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência, Que esta família que se teve, Uma benesse, Como mais ninguém teve, À face da terra, Nem no Brasil lhe deram isso, No Brasil, O sistema de saúde brasileiro, E os tribunais brasileiros, Porque eles mexeram-se, Recusaram por completo, Qualquer tipo de, E a expressão usada foi, Irrealista. Ou seja, Era tão, Geralmente são valores, Apostamente farónicos, E megalómenos. Era tão farónico o valor no Brasil, Como em Portugal, 4 milhões de euros, Para um medicamento de bolas, 2 milhões para cada rapariga, Para cada Gémea. O Gonçalo Sousa tem, Tem pena das Gémeis? Eu não tenho. O Sousa Carlos, Manda-me mostrafias e tal, Eu, por acaso, Sou bastante, Ministério Público. O meu negócio não é moral, O meu negócio é a lei. E a correção das pessoas, Como dizia o Foucault, O indivíduo a ser corrigido. Não tenho pena nenhuma das Gémeis. Cá se faz, cá se paga. Pena nenhuma. Pena nenhuma. Claro que são crianças, Do ponto de vista de serem crianças, Obviamente, Não sou maluco. Mas cá se faz, cá se paga. Mas porquê que as Gémeas, Por serem crianças, Têm mais direito que as crianças portuguesas? Porquê? Eu pensava que a dignidade da pessoa humana, Não, 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 Não discrimina. É para todos. Então eu, agora que sou imigrante, Não tenho acesso ao Sistema Nacional de Saúde português. Não preciso dessa porcaria para nada. Mas, Por acaso, não tenho aqui carteira, Se não me importava já o seguro de saúde. Mas, Tenho seguro de saúde privado. Eu quando vou para o hospital, E tive há pouco tempo, Porque tive aí uma bactéria, Que me infectou todo, Como sabem. E fiz vídeos de Youtube no hospital. Como sabem. Vou para o quarto particular, E o seguro de saúde, Paga-se o dinheirão, Tudo é grande e é a francesa. Não preciso dessa porcaria para nada. Aumento o Sistema Nacional de Saúde, Na mucosa intestinal. Está bem, senhores do PS? Preciso dessa porcaria para nada. Mas, Os imigrantes portugueses, Que mandamos, 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 Mas é que mandamos mesmo, Muito dinheiro para Portugal, Todos nós, E vamos a Portugal, E gastamos sempre muito dinheiro, Então nós contribuímos, Acho que é 4.2, Não sei quantos, Mil milhões, milhões, Não sei qual é o valor em concreto, Que os imigrantes mandam anualmente, Não sei o valor qualquer, Sei que é uma pipa de massa, Que nunca mais acaba, E, Depende se é euro, Se é dólar, Se é franco suíço, Os imigrantes mandam muito dinheiro da Suíça, Dos Estados Unidos, E por aí, E por aí, E por aí, Acho que, Razoável, Será 4.2 milhões, Não acredito que sejam valores muito altos, Vi isso, Mais ou menos, Nas notícias, Acho que é 4.2 milhões, Anuais, Parece, Mas não sei o rigor disso, Se souberem, Digam-me, Mas mesmo assim, É muito dinheiro, Pode ser mais, Não sei, Depende qual é o câmbio, Porque eu tenho muita notícia do Google, Depois depende da moeda, Eu não vivo no ocidente, Às vezes, Os valores vêm em dólares, Vêm em isto, Aquilo, É pá, É uma confusão, Primeiro apanho, Por isso, Eu não preciso da precaria, Do sistema nacional de saúde português, Para nada, Mas acho absolutamente, Psicopático, Que se pague 4 milhões de euros, Ou que parece, 2 milhões para cada um, Para cada criança, Pessoas que não são portuguesas, Ninguém tem nacional de portuguesa, Em duas semanas, E depois, O mesmo governo, Que dá, Este medicamento, A pessoas estrangeiras, Retira, Sistema nacional de saúde, Ou seja, O sistema nacional de saúde, Que dá 4 milhões, A pessoas estrangeiras, Não quer saber, Se são crianças, Se não são, São pessoas estrangeiras, Obviamente, Que a pessoa é mais sensível, Porque são crianças, E eu disse isto anteriormente, Mas eu agora, Já sou menos sensível, Porque ser bom, Não é ser párvulo, São crianças, São crianças, Mas depois, Nós quando nos sentamos, Inflama, Não é? Aí é que está, É que quem muito se agacha, O rabo se lhe vê, Essa é que é a questão, E Portugal está a agachar-se, A agachar-se, E o rabo vê-se todo, Se eu lavo Putin, Desculpe lá, Eu, A moral, Não como, Essa história, Não como, Mas é que não como mesmo, A história da moral, Porque como vê, Cada vez que, O político é moral, São sempre os totós, Que são entalados, E as pessoas de bem, A abenar, Que têm uns cabritos, Eu gostava realmente, Que, A moral imperasse, Mas o ser humano, Não é assim, O ser humano, É uma besta, O ser humano, É uma besta, E então, Quando se mete dinheiro no meio, Está bem a belha, E a política, É tudo à base do dinheiro, E dos interesses, As pessoas estão na política, Não por convicção, Mas por conveniência, Toda uma camada, De filhos de uma égua, Há um ou outro sério, Aí é que está, Agora, Como se vê, Por isso, Eu, Eu e os outros imigrantes, Que mandamos dinheiro, Que nunca mais acaba, Não sei, Os valores, Já vos disse aqui, Mais ou menos, A ideia que eu tenho, Anualmente, Não faço ideia, Não faço ideia, Não faço ideia, Da ordem de grandeza, Porque as notícias, Às vezes, São ambíguas, Como já vos disse, Mas é muito dinheiro, Que os imigrantes, Mandam para Portugal, E os imigrantes, São portugueses, Têm cartão de cidadão português, E, Não pagam os seus impostos, Mas, Muitas vezes, Têm casas de família, Têm familiares, Quer dizer, Gastam dinheiro no país, Perdão, Inclusive, A nível fiscal, Se tiverem casas, E pessoas, Com o cartão de cidadão, Desde que nasceram, Não têm, Acesso ao sistema, Não têm acesso ao sistema nacional de saúde, E vêm duas pessoas, Do Brasil, Mesmo que fosse do Polo Norte, Não me interessa, E em 15 dias, Têm no sistema portuguesa, E têm acesso ao sistema nacional de saúde, Enquanto que as pessoas, Que nasceram no país, E têm cartão de cidadão, Desde que nasceram, Como é evidente, Não têm acesso ao sistema nacional de saúde, Isto é o Partido Socialista, Digo-me, Ah, mas por isso é que é androcêntrico, Este é aquele cloto, É ético do cuidado, Os senhores querem ser como as gajas, Não é? É pá, Eu sou, Não sou misógeno, Mas sou bastante androcêntrico, A expressão do suave, Putins é boa, Sou bastante androcêntrico, É pá, Eu já não posso, Com este cimbrote, É pá, É o que se vê em consulta, É sempre a mesma conversa, E já não posso, Com esta conversa, Nem um bocadinho, Eu preferia, Vender pilhas no metro, É as emoções, É o amor, É o carinho, É o cuidado, É outra cusparil, Já não posso, Com esta conversa, Nem um bocadinho, É a outra senhora, A popota, Na Assembleia da República, A falar dos cães e dos gatos, Como se fossem seres humanos, O Pedro Frazão, Do seu deputado Pedro Frazão, Que é médico veterinário, Até rubulava os olhos, O senhor Ernesto, Augusto de Silva, Presidente da Assembleia Pública, A chamar de mal educado, É quer dizer, É pá, E pois má educação, Não se pode ser respondida, Com má educação, É pá, É quer dizer, As gordas, É que mandam agora, As pessoas perturbadas, É que mandam, Os homossexuais, É que mandam, Os imigrantes, É que mandam, Não sei se já repararam, Ou é mulher, Ou é gorda, Ou é homossexual, Ou é imigrante, Para mandar, Em Portugal, Quem manda, São estes quatro, Ou é uma gorda, Ou é uma mulher, Ou é um homossexual, Ou é um imigrante, Nada contra, Eu prefiro, Ir, Vendipilhas, Para o médico, Ser mandado, Por este pessoal, E que é o que eu, O que eu apanho em consulta, O que eu apanho em consulta, É este pessoal, Como é evidente, Não é? Quer dizer, É neste uso real do PAN, Para estes dois pré-requisitos, Que eu estou aqui a referir, É pá, É dizer, E pois os seus, Não querem que eu seja, Adrocéntrico, É sempre os mesmos, É as gordas, É as dentadas, É as tontinhas, É as emoções, É o amor, É a moral, É o cuidado, É o coração, É pá, Outra que os pariu, Já não vos posso ouvir, Nem um bocadinho, Ponha o moral no orlhudo, Pá, Ponha as emoções no orlhudo, Com esta cabeça, Virilidade, Sim, É verdade, É pá, Homem é sério, É pá, Aquela cerveza, Cocão tem a pata ferida, É pá, Eu tive uma cadela, Lá no barro sorvante, Que era lá, Sim, É uma joia de cadela, Era impecável, Até para o Manoel, Era um ser humano, Pá, Depois tive outra cadela, Também, É sempre cadelas, Se calhar por isso, Sou androcéntrico, Não gosto de ouvir as cadelas a ganir, Tive outra cadela, Que era a Josefina, Que eu dei-lhe esse nome, Porque, Eu gostava muito de Napoleão, E a mulher de Napoleão era a Josefina, E a cadela estava apaixonada por mim, E pronto, Está bem, É a Josefina, A mulher de Napoleão, Também outra cadela, Espesa, Claro, É pá, Eu gosto muito de cães, Cato já não gosto, Mas, Gosto, Mas não para ter, Gosto muito de cães, É pá, Mas não são seres humanos, Mas o que, O que, O mundo de hoje é, O ocidente, É pá, É só as emoções, O cuidado, Coitadinhas das gêmeas, Coitadinhas dos cães, E dos gatos, Animais de estimação, Coitadinhas dos imigrantes, Coitadinhas dos homossexuais, Coitadinhas, Coitadinhas das gordas, Coitadinhas delas, Que tem os seios descaídos, E tem a coisa, Já não posso, Com este pessoal, Nem um bocadinho, Leve com eles, Todos os dias, No consultório, São sempre os mesmos, Sempre, Todos os dias, Às exceções, É verdade, Nos países ricos, É só este pessoal, Que se queixa, Em Portugal, Está asteroides, Porque como são pobrezinhos, Queixam-se mais, Segundo, Jogo saber, Pelo que vejo, Estas notícias, Por isso, É este pessoal, Que manda, No ocidente, Pronto, Nada contra, Se vão a votos, E realmente, Se há um partido, Dos imigrantes, Que é representado, No parlamento, E são eles, Que mandam, À vontade, Se há um partido, Das gordas, Que é representado, No parlamento, E mandam, À vontade, Se há um partido, Das desentadas, Que é votado, No parlamento, E mandam, À vontade, Se há um partido, Dos homossexuais, Que é votado, No parlamento, E mandam, À vontade, Mas este pessoal, Está representado, No parlamento, Por isso, Não sabia, Eu pensava, Que estavam, Representados no parlamento, Devido a pertencerem, A um partido político, Agora, Isso é por causa, Dos sentimentos, Como eu sou gorda, Como eu sou imigrante, Como eu sou homossexual, Como eu sou isto, As minorias, Os dias de hoje, É que mandam, É que não sei, Se estão a reparar, Estão a reparar, Que eu estou sempre, A dizer a mesma coisa, As minorias, É que mandam, A democracia, Por definição, É o poder, Da maioria, A democracia, É o poder do povo, Mas o poder, Da maioria do povo, O Afonso, Um grande abraço para si, Caro amigo, Fez agora um vídeo, Um short que eu vi, Em que ele está, Numa região de Lisboa, Parece, E a falar, Sobre os problemas, Dos imigrantes, Como é evidente, E por trás, De forma, Talvez coincidencial, Não sei se ele se apercebeu disso, Está em inglês escrito, Libertar a Palestina, Voltamos sempre ao mesmo, Então em Portugal, Nós, Temos imigrantes, Que promovem, A libertação da Palestina, Quando a Palestina, É completamente controlada, Pelo Hamas, E o Hamas, O que faz, É colocar, Bebés vivos, Em fornos, E fritos, Literalmente vivos, É este tipo de imigrantes, Que mandam no país, É este tipo de imigrantes, Que têm acesso, Ao sistema nacional de saúde, Sem crime nenhum, E os imigrantes, Qualificados, Que produzem para o país, Que nasceram no país, Que têm cartão de cidadão, Desde que nasceram, Que têm sangue português, Desde o século XV, Como é o meu caso, Não têm direito, Ao sistema nacional de saúde, E quem tem direito, Ao sistema nacional de saúde, É o pessoal, Que escreve, Libertar palestino, Nas paredes do Martin Menis, E as gordas na assembleia, A dizer que os animais, São iguais aos seres humanos, E os homossexuais, A terem casas bem mistas, Ou a comunidade LGBT em geral, E eu é que sou o bruto, Eu é que sou o androcêntrico, Eu é que sou o viril, É verdade, Eu vi um senhor, Que me disse, Ah gostava de ver o vídeo, Onde faz 15 flexões de pino, É verdade, Não faço 15, Faz 14 e meia, Estive ontem a ver, Fiz 14 bem feitinhas, A última realmente, Já estou todo torcido, Só faço meia, Tem razão caro amigo, Não faço 15 flexões de pino, Faz 14 e meia, Mas aí é que está, Eu defendo a virilidade, Eu defendo a masculinidade, Defendo a força, A inteligência, O mérito, Não é as gordas, Descentadas a ganir, Não, Não, Nem pensar nisso, Nemeão, Porquê, Porque esse pessoal agora é que manda, Esse pessoal agora é que manda, O que eu vejo, Na Assembleia da República, É uma popota, Histérica, E o Sr. Ernesto a concordar com ela, E o Pedro Frazão, O único homem a sério, Ele ia dizer, É pá, Mas eu sou médico veterinário, E a verdade é que por acaso, O homem é médico veterinário, Percebe mesmo daquilo, E a popota é que, Pronto, É que percebe daquilo, Eu gosto muito de animais, E o Vítor Hugo dizia, E bem, Que o estado de uma civilização, Mede-se pela forma como trata os seus animais, É verdade, É pá, Não vamos matar os animais, Nem tratar mal os animais, Nem 880, Aliás, Eu sou daquele género, Que se vejo uma pessoa, A dar um pontapé num cão, Dão um pontapé na pessoa, Já me aconteceu, Aliás, Já fiz isso uma vez, Fiz isso uma vez, Infelizmente, Pronto, Mas, Eu gosto mais de dar um pontapé numa pessoa, Do que dar um pontapé num cão, Eu não sou capaz de dar um pontapé num cão, Mas dar um pontapé numa pessoa, Não tem problemas nenhum, Nenhum, Muito pelo contrário, Só vejo, Não está ninguém, Agora, O que eu queria dizer é que, Quem manda no país, Quem manda no ocidente em geral, É este pessoal, Quer dizer, E de nomeão, A Tomasco, O mundo está a ser governado pelas mulheres, E pelos homossexuais, E pelos imigrantes, Está, No ocidente está, Quem é que é o principal, Arquiteto disto tudo, Por mais incrível que me pareça, Eu tenho que dar razão ao Fonso, O poder que foi dado ao feminino, Realmente determinou que a sociedade se tornasse muito emocional, E baseada nos sentimentos, Não na razão, Na racionalidade, Porque as mulheres realmente, São encantadoras, Mas pensam com o coração, São pessoas dos sentimentos, Para a mulher, Como estou sempre com esse pessoal, Em consulta vejo, As mulheres estão sempre com a mesma conversa, Dos sentimentos, Como é que eu me sinto, Como é que eu faço sentir a outra pessoa, Isto e aquilo e aquilo, Não pensam os seus sentimentos, Sentem os seus sentimentos, As mulheres, O homem pensa os seus sentimentos, A mulher sente os seus sentimentos, E isso é muito complicado, Quando se torna na política, Porque sentir os sentimentos, Torna-se um discurso moral, Ao menos o senhor Alves Putins foi coerente, Agradeço a sua simpatia, Caro amigo, De não ter sido, Desilogante, Como antigamente, Em relação a quem sabe, Pelo menos o senhor Alves Putins é muito coerente, E arrasou o Kissinger, Da mesma maneira que, Quase, Claro, Com as devidas proporções, Que arrasava o pessoal do costume, Nomeadamente Putin e outros afins, Pelo menos sim, Vejo assim, Vá lá, Não era pelo Kissinger, Proteger os interesses norte-americanos, Que o senhor Alves Putins, Processou no Kissinger, Como um anjinho, O Putin é pior que o Kissinger, Como é evidente, Como é evidente, Mas é o mesmo género, É pessoal que, Coloca a moral de lado, E quer, É defender os interesses do próprio país, Mas o senhor Alves Putins, Sinceramente, O senhor acha mesmo, Que, No estado civilizacional dos dias de hoje, Uma pessoa com moral, E sentimentos, Ao se for da pele, Consegue gerir um país, Quando está a lidar com os tubarões todos, O senhor quer ser mesmo, A pessoa sentimental, E moral, Quando está a nadar, Ao lado dos tubarões, Acha que o tubarão, Vladimir Putin, O tubarão, Xi Jinping, O tubarão, O princípio, A lei da Arábia Saudita, O tubarão, Ayatollah, Kamenei nos dias 2, No Irão, E outros afins, Esses tubarões todos, Vão, Percepcionar, A moral, E a sensibilidade do feminino, Na governança, É o que está acontecendo na Europa, E nos Estados Unidos, Somos tão bonzinhos, É que, Eu sou mesmo, Apologista, Que o Caderno de Chalier, O Maquiavel, Um bocado extremo, Verdade, Ou seja dita, E o Kissinger, O Putin já é realmente, Já é outra conversa, O Putin, Peraí, O Putin é diferente do Kissinger, O Kissinger, Há diferenças, O Kissinger defendia os interesses dos Estados Unidos, Mas o Putin, Traçou uma linha, Que ninguém, Tinha quebrado, Desde 1945, O Putin realmente, Fez o que nunca ninguém fez, Desde 1945, Na Europa, Tu corra, O Kissinger, Realmente fez o mesmo, Mas fora da Europa, A grande diferença do Putin para o Kissinger, É que o Putin, Na Europa, Fez X, O Kissinger fez quase a mesma coisa, Fora da Europa, Mas indiretamente, Não diretamente, Mas estes homens, São queimando no mundo, E a moral, Não conta para eles, Eles, Defendem os interesses, Dos próprios países, Em relação aos outros tubarões, E entre tubarões, Não há moral, Não há moral, Absolutamente nenhuma, Porque, Não é essa a regra, A regra, É como, É muito bonito, Numa luta do UFC, A ver aquele combate, Infinito, Eu, Que fico sempre, Até sensibilizado, Quando vejo, O Fedor e Mariani, A combater, Com o Micro Crocop, Talvez, Dois dos melhores atletas, Sempre no UFC, Dois, Uns cavalheiros, Uns gentlemen, O Micro Crocop, Ficou muito ofendido, Com um apresentador, De televisão, Em que começou a gozar, Com as orelhas, Domingo Autauro, Que é um lutador, Brasileiro aliás, Do UFC, Também muitíssimo, Respetado, E ele ficou ofendido, Mas você está a gozar, Com uma pessoa, Que arrisca a vida, A lutar pela vida, Para dar de comer aos filhos, E o apresentador de televisão, Engasgou-se todo, Mas, São homens, Muito fortes, Muito corajosos, Que arriscou a vida, O UFC, É perigosíssimo, Eu fico sensibilizado, E mesmo, Eu gosto muito do Micro Crocop, Muito, muito, Já foi deputado, Uma máquina de combate, Das tropas especiais, Na polícia, E tal, Espetacular, Serviços especiais da polícia, Tropa especial, Entre aspas, Da polícia, O grupo de operações especiais, Da polícia lá do sítio, E o Micro Crocop, Quando lutou, Com o Emelianenko, E perdeu, Sempre, Porque o Emelianenko, Era uma máquina de combate, Epá, Aquilo era uma pancadaria, Nossa senhora, Quase que se matava um ao outro, Cada vez, Que o Micro Crocop, Ia, Ao chão, O Emelianenko, Ajudava-o a levantar-se, Os matelões com 150 quilos, É bonito, É bonito, É bonito, Muito bonito, O respeito extraordinário, Destes gladiadores do nosso tempo, Alguns, Alguns, Outros são umas bestas, Mas, Mas, Alguns são os melhores, Normalmente são muito humildes, E um grande respeito, Um grande respeito, Pelos, Pelos, Pelos craques, E, Eu fico, Sensibilizado até, Ver um guerreiro daqueles, Como é o Emelianenko, A ajudar, O Micro Crocop a levantar-se, E depois, Claro, Para a casaria que nunca mais acaba, A política é UFC, É uma jaula, São uns gladiadores, Que estão sempre à pacaria uns com os outros, E às vezes, Muito raramente, Há um que ajuda o outro a levantar-se, Muito raramente, Porque os países são, E é isso que eu nunca percebi, No senhor Alava Putin, E também não consigo perceber, Às vezes, No senhor Miguel Condense, E outras pessoas, É a moral dos senhores, Os senhores são boas pessoas, Os senhores são boas pessoas, Os senhores, A natureza humana não é assim, A natureza humana, O caráter, A moral e a ética, Demora anos a conquistar-se, Quem é que quer conquistar? A política só a trai, Os tubarões, E só singa na política, Quem é tubarão? Daqui a mil anos, Que os senhores estão certos, E é para aí que o mundo deve caminhar, Estamos completamente de acordo, Quem dera a mim, Que a moral fosse a lei, Quem dera a mim, Mas não é, Quer dizer, não é, Por isso é que temos gêmeas, Coitadinhas, Vamos lá ajudá-las, Porque é moral, Passar à frente, De toda a gente no país, E no mundo inteiro praticamente, Onde é que está a moral? Isto foi, Favores trocados, Desde os tempos, Do consulado de Lula, Aliás, O José Castro descobriu, Que o Lula viveu, Oito anos, Quando era sindicalista, Na casa do advogado dele, E este pessoal, Da família assado, Da família assado, Para tinçar aquele grupo, Isto já tem muitos anos, Estas trocas de favores todas, Entre Lula, Esta família assado, O advogado do Lula, E Sócrates, E companhia limitada, E agora, O que parece, O filho do professor Marcelo, Por isso, Os senhores vêm-me falar de moral, Isto é de uma cambada, Uma cambada de vigaristas, Uma cambada de bandidos, Uma cambada de rafeiros, Uma cambada de mafiosos, Os senhores vêm-me falar de moral, Epá, Por isso é que eu estou sempre a falar da ética, Estou sempre a falar da lei, Epá, Que se eles cumpriam-lhes a lei, Estávamos nós todos contentes, A moral, É sim um objetivo extraordinário, A muito longo prazo, Mas desde o Aristóteles, Que andamos nisso, Desde o Aristóteles, Que andamos nisso, O avanço civilizacional, Em termos morais, Foi pequenino, Foi pequenino, Continuamos a ser umas bestas, As democracias dão mais liberdade, Graças a Deus ao povo, E têm mais estatuto moral, Mas está muito longe ainda, Do que será, Obviamente, Um registro filosófico, Dino-me-ão, Porquê? Porque, A gente já cruçou, Quando alguém diz, Isto é meu, O outro também quer, É a natureza humana, Por isso, Para concluirmos, Epá, Eu, Ricardo Costa, Teve, Para voltar ao assunto, E mesmo para fechar o argumento, Teve alguma razão, Em dizer que, As ordens médicos, Não pode fazer o que está a fazer, Mas, Isso é um, Um fé dever, Porque o que interessa aqui, É que isto não foi cunha, Nem foi piscolão, Como se diz no Brasil, Que é cunha no Brasil, Em brasileiro, Isto foi, Foram favores pagos, A família Assad, É uma família de crime organizado, No Brasil, Desde há muitos, Muitos anos, E, E alguém, Num aparelho do Estado português, Deve, Tem que pagar muitos favores, A esta família, E eu, Se disseram, Está na altura de pagar, Corleone Puro, Dom Corleone Puro, Faço-te um favor, Quando eu precisar, Tens que fazer o favor a mim, É assim que funciona a máfia, A máfia faz um favor, Daqui a 20 anos, Se eles precisarem, Os senhores têm que fazer o favor, Se não, Zucca, Malum Brand, Recebeu lá o, Eu nem vou dar exemplos, Da máfia clássica, Concreta, Para não ser mauzinho, Não vou falar do, Paulo Castanano, Nem do Sam Giancana, Nem do, Al Capone, Nem do, Do João Gótico, Que gosto de falar, Nem do Provençano, Nem do Tito, Do Toto Rina, Não vou falar de nenhum deles, Mafiosos, Mais recentes, Ou Mafiosos, Mais antigos, Não vou falar de nenhum deles, Vou falar do filme, Que celebrizou, De certa forma, Al Pacino, Logo no início da sua carreira, E o Malum Brand, Já no final, O Padrinho, Não é? Dom Corleone, Que, O Toto Rina, Era da aldeia de Corleone, E o Dom Corleone, Malum Brand, Era o Toto Rina, Que teve, Muitos anos, Fugido, E, E, E só porque o motorista dele, Enfim, Com medo, Provavelmente, Falou, É que se for descobrir, Onde é que ele estava, Era conhecido pela besta, E matou mais de mil pessoas, Inclusive crianças, Ou mandou matar, Foi ele que matou, O Borsellino e o Falcone, Os procuradores, Antimáfia, Italianos, Foi o, O Toto Rina, Um pequenininho, Metem-se cento e picos, Tinha alcunho do curto, Porque era pequenino, Mas ninguém lhe dizia isso na cara, Porque ele era maluco, Não é? Pum, Era logo, O Toto Rina, Era da aldeia de Corleone, Que, Foi, Obviamente, Celebrizado pelo, Pelo filme, O Padrinho, Um, Dois, Três, É, Portagonizados por Marlon Brand inicialmente, E depois Al Pacino, Bem, O Al Pacino, Entrou logo no primeiro filme, Mas o Padrinho, No primeiro filme, Era o Marlon Brand, E logo nas cenas iniciais, Em que o Marlon Brand está a casar a filha, O Padrinho, Estava a casar a filha, Há lá um senhor, Para ver o que era aquilo, Porque houve uns tipos que bateram na filha, Ou violaram a filha, Uma coisa qualquer, E a polícia não fez nada, E ele foi pedir um favor ao, Ao Padrinho, Para, Para os colocar na linha, E ele disse, Ah, Mas, Tu nunca me vens visitar, Nunca mostras respeito, Isto é aquilo e aquilo, Eu se fizer isto por ti, Quando eu precisar de ti, Vais ter que retribuir o favor, Isto é a máfia pura, O filme é bastante vidrinho, Até lá há um Luca Brasi, Que é lá um mafioso, Era mesmo mafioso na vida real, Que também faz parte do filme, Espetacular, Isto não é filme, A arte imita a vida, Infelizmente, Muitas vezes começa a vida, Isto foi o que aconteceu, Neste caso das gêmeas, Alguém, Fez, Peço desculpa, A família Assado, Fez favor, A muita gente, Do aparelho de Estado português, Principalmente, As figuras principais, Como é evidente, Não é? E, Agora, Malão Brando, Dom Corleone, Padrinho Mora Assado, Disse ao aparelho de Estado português, Agora vocês têm que pagar o favor de volta, E eles pagaram, Quatro milhões para o medicamento, O professor Marcel, O filho do professor Marcel, Foi o fator desencredador, Ou seja, O moralista, O moralista, Que se meteu no meio dos tubarões, Foi logo comido, Nada contra si, O Alvo Putins, Como sabe, Temos tido-se assim, Sempre receio, Sempre, Grandos raciocínios, O senhor acha que eu sou, Pior que o que eu sou, Às vezes, Eu não sou, Tão mal como é o que pareça, Em termos morais, E em termos emocionais, É de trabalhar, Eu sou assim, Mesmo que a minha Maria, Se falam com ela, É uma mulher feliz, E bem realizada, A minha Maria, Antes de me conhecer, Tinha uma vida pior, Não é? A minha Maria, Depois de me conhecer, Tira um MBA, Começou a fazer karate, Começou a fazer yoga, Começou a ficar uma mulher, Muito mais independente, Muito mais autónoma, Muito mais instruída, Muito mais bem sucedida, Muito mais realizada, Todas as minhas namoradas e marias, Depois de mim, Ficaram melhor, Tenho uma icana aí, Nos youtubers, Que não vou dizer o nome, Muito conhecida, Uma psicanalista, Tornou-se psicanalista, Por minha causa, E era advogada, Quando eu andei com ela, Por acaso muito bonita, Uma gaúcha do Rio Grande do Sul, Muito bonita, E não hoje é, Ela era advogada, Por minha causa, Foi tirada de alteramento, Em direto, E tirou, E depois tornou-se psicanalista, Pela minha influência, Ou seja, As namoradas e as marias, Eu sou androcêntrico, Sou, Sou machão, Sou, Sou, Sou um bocado, Doutorado, Mas elas gostam de mim, Não sei porquê, E têm sempre uma vida, Muito melhor comigo, Mesmo que não ficam comigo, Depois de estar comigo, Têm sempre uma vida, Muito melhor, E são sempre mulheres, Muito mais realizadas, E muito mais felizes, Eu sou o bruto, E falo, E falo tanto comigo, Os senhores não me conhecem lá, Isto aqui é do Youtube, Os senhores sabem lá, Quem eu sou, Quem me conhece é a minha mãe, Essa sim, Essa senhora sim, Sabe o que é que a casa gasta, Agora, Eu tenho aqui uma personalidade política, Isto é um canal televisivo, Isto é a televisão dos dias dois, Eu mostro aqui o que quero mostrar, Os senhores sabem lá quais são as minhas insuficiências, As minhas vulnerabilidades, Eu aqui assumo que sou convado eu, E que sou bom vivante, E que li que o outro, Porque também sou um entertainer, Isto também é um bocado entertainer, No registro Youtube, Mas as pessoas não sabem, De nada da minha vida, Bem, Há muita coisa que sabem, Porque como escurriram tudo na internet, Sabem tudo em alguma coisa, Mas as pessoas não conhecem a pessoa, Os senhores conhecem a pessoa do Youtube, Conhecem a pessoa televisiva, Conhecem o que eu quero deixar transparecer, E eu sou profundamente político, Isto é um canal de filosofia política, Não é um canal de filosofia aristotélica, Apesar de eu falar muito do Aristóteles, Isto é um canal de filosofia política, A política, Desde o Aristóteles, Verdade seja dita, Até hoje, Não há ninguém na ciência política, Que ache que a ética é favorável, Porque a ética só será favorável na ciência política, No momento que não haja tubarões, Na governança, O problema é que a boa parte do mundo, É uma camada de tubarões, As democracias é a minoria, Quantos países é que são democratas no mundo inteiro? É uma pequena minoria, A esmagadora maioria dos países, Não são democratas, Ou são ditaduras, Ou são monarquias absolutas, Ou são umas democracias, Completamente corruptas, Que é a mesma coisa que uma ditadura, A democracia existe, Verdadeiramente, Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, América Norte, América Central, América do Sul, África e Ásia, Esqueçam, Esqueçam, Singapura é uma democracia, Houve um senhor subscritor, Com muita piada, Mandou aí, As condições, Que eu por acaso sabia, Mas, Enfim, Os homens em Singapura, Que é um país que eu gosto, Tanto, 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 E que é tão bem governado, E é tão rico, E é tão estruturado, E tão seguro, Mas os coitados dos presidiários, Dormem no chão, Na cela, Nem há condicionado, Aquilo é um calor avassalador, Singapura é mesmo muito quente, É um calor, Um calor, Os homens tem uma, Parece um avô onde está rafaltando, Sempre ali na frigideira, É Singapura, Mas isso é dignidade da pessoa humana ou não, Tratam os presidiários como se tivessem uma sonda permanente, É pá, E Singapura é um dos países mais civilizados do mundo, Mas comparativamente com, As democracias ocidentais, Nossa Senhora, Não é? Ou seja, Moral, É pá, Mas como é que nós podemos ser morais? Se toda a gente é uma camasa de bestas, Os senhores querem ser morais na cova da Moura? Pá, está bem, pronto, Podem ir à vontade, Ah, vamos aqui fazer o bem, Como aqueles tontinhos, Das organizações não-governamentais, Que vão para as favelas, E de vez em quando aparecem lá, Não sei se sabem como é que os traficantes, Castigam, Quando alguém, Enfim, Faz alguma coisa, Pá, Colocam a pessoa, Colocam pneus, A pessoa aprece uma salsicha dentro dos pneus, E depois pega um fogo aos pneus, É que é frito ou a pessoa viva, Ou seja, Bonzinhos, Vamos para a favela da Rocinha, Vamos para o complexo do Alemão, Fazemos de bonzinhos, Com aquela gente, Com aquelas bestas, São logo limpos, Como é evidente, Ou seja, Como é que os senhores acham, Que nós podemos, Ser bonzinhos, Com os imigrantes, Com os homossexuais, Com as gordas, Isto e aquele cloto, Quando toda a gente, Está a servir, Do respectivo, Orelhudo, Porque nós estamos, A agachar, Por completo, E o rabo, Vê-se por completo, E como este pessoal, Não me perdoa, Nem ao menino de Zoujo, O rabo, Está tão, Exposto, Que eles, Servem-se, Ou seja, Os Jôxão, Estão a ser, Não quer ser mauzinho, Não é? Estão a ser, Não vou ser mauzinho, Senão ainda me cancela o vídeo, Tenho que, Estão a ser, Manipulados, E a dizer outra coisa, Estão a ser manipulados, Por esta gente, E, É que nós somos bonzinhos, Por esta gente, Eles aproveitam-se nós, Por completo, Servem-se de nós, E depois, Cospem no prato, E ainda estão fora, Ou seja, O ocidente, É a gente, Mais estúpida, Que eu conheço, À face da terra, Porque são, Moralistas, Porque são, Somos tão bonzinhos, Somos tão inclusivos, Somos tão iguais, Ah, Homem e mulher igual, Heterossexual e homossexual igual, Casas bem mistas, Iê, 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 Climáximo, Vamos todos, Para o meio da autoestrada, Para lutar contra o petróleo, Apesar de eu ter carro lá em casa, Mas enfim, E microondas, Que deve ser de bateria, E pilhas elétricas, Vamos mandar tinta aos ministros, Vamos mandar tinta aos quadros, E obras de arte em geral, Que simbolizam civilização humana, Isto é que é bonito, Somos tão bonzinhos, Tão iguais, Com gente maluca e estúpida, Que só serve para dar naquela vecinha, Que merecem, É aí que eu quero chegar, Os seus que querem ser bonzinhos, Igualitaristas, Inclusivos, Com gente, Que até há muito pouco tempo, Estavam nos hospitais psiquiátricos, E o levo com eles, Na consulta, E não posso dizer nada, Porque hoje em dia, Somos todos inclusivos, Não é? Somos todos iguais, Não podemos ser androcêntricos, O homem é um bruto, A mulher é que tem inteligência emocional, O heterossexual é um tarado, Só querer mulheres na noite, Essa besta, O João Moura Caetano, Aquele toureiro bruto, Que se meteu com aquela rapariga, Tão perfeita, Aquele anjo da moral, Que é a Luciana Abreu, Ai, De uma rapariga, Que aquilo é um anjo, Um anjo, Mada de treza de Calcutá, Reencarnada, O João Moura Caetano, Bruto, Mulherengo, A homem heterossexual branco, Que é bruto, Não, A Luciana, Boazinha, Porque é mulher, Tão boazinha, Mada de treza de Calcutá, Coitadinha, Teve uns filhos, Com o Jaló, Que tentou roubar o R8, Mas enfim, Mas coitadinha, Como é mulher, É muito boazinha, Não podemos ser androcêntricos, O menino tem muita inteligência emocional, São perfeitas, Não é, Senhor, Olavo Putin, Não é, Ou seja, Esta coisa, De se fazer da mulher, A santa, E do homem, Um bruto, Eu vejo em consulta todos os dias, Por isso é que a lei, Hoje em dia, Quando os senhores se divorciam, Ela rapa o tares todo, No ocidente, E eles, Nem sequer, Nem sequer, Um com um quartizo ficam, Ficam seu carro, Seu casa, E seus filhos, E não tem que pegar a pressão de alimentos, E o homem é que é o bruto, Os homossexuais é a mesma coisa, Se dizemos alguma coisa sobre os homossexuais, Somam homofóbicos, Perdão, Se os homossexuais, Dizem alguma coisa sobre os heterossexuais, Está tudo bem, É a igualdade, E as casas bem mistas, 480 milhões de género, Para as casas bem mistas, Enquanto que há pessoas, Que não têm onde viver em Portugal, Não têm como pagar a renda, Não têm como comprar uma casa, Mas o que interessa as casas bem mistas, 480 milhões, Em vez de serem 480 milhões de género, Para as pessoas, São 480 milhões de género, Para as casas bem mistas, Pronto, Eu é que sou o bruto, Esta gente é estúpida, E é psiquiatriamente doente, E os imigrantes, Que estão 40 dentro de um apartamento, Não há casas também por causa disso, Como é evidente, Se dizemos alguma coisa, Somos racistas e xenófobos, Mas eles estão 40 dentro de uma casa, Não numa casa bem mista, Isso é que não, Isso é elogia de género, Cada macaco não sou gato, Como é evidente, Não, Se não me engano, Estão 40 dentro de uma casa, O português não pode pagar, Como é evidente, Porque, Tem que ir, O português não pode pagar, Como é que alguém pode pagar, Pode competir com 40 pessoas, A pagar uma renda, Obviamente, 40 pessoas dentro de uma casa, Está tudo bem, O português não pode pagar, Vai para a rua, Ou seja, O português não tem direito a casas, Porque estão 40, Não sei de onde, Noutra casa, E as casas bem mistas, É que contam, Não é as casas normais, O Estado dá dinheiro é para isso, Para concluir, Os imigrantes, Portugueses fora, Não têm direito ao sistema nacional de saúde, Os que estão 40 numa casa, Do outro lado do mundo, Têm direito ao sistema nacional de saúde, Limpinho, limpinho, Sem problema nenhum, E acabaram de chegar ao país, E se tiverem, Implicações com, Com a camorra napolitana, Têm medicamentos de 4 milhões de euros, Que mais ninguém tem no mundo inteiro, Nem na Arábia Saudita, E eu é que sou o bruto, Eu é que sou o androcéntrico, Ah, façam-se de moralistas, Façam-se de bonzinhos, Imoralistas, São, Epai, não posso dizer o que quero, Não posso dizer o que quero, O YouTube cancela-me, São manipulados, Por toda a gente, Façam-se de bonzinhos, Bonzinhos, E bonzinhos, E florzinhas, Toda a gente, Os seus baixos com as calcinhas, Para toda a gente, E toda a gente se serve, Toda a gente se serve, De Portugal, Toda a gente está, A completamente, A vilipendiar, Os nossos valores, Os nossos costumes, A nossa riqueza, O nosso património, Porque somos bonzinhos, E inclusivos, O que interessa, É os imigrantes, Os homossexuais, E as mulheres, Qual é o resultado, É o que os senhores estão a ver, Se o homem heterossexual, Branco, Diz alguma coisa, É misógeno, Racista, Homofóbico, Mas quando nós estávamos a mandar, Não existia nada disto, E eu é que sou bruto, E eu é que sou androcéntrico, Ah é, Ah, Prefiro os países árabes, Porque eles lá, Pelo menos assumem, Os seus acham que o ocidente, Está sendo bem governado, Com esta gente, É que esta gente é que manda, Nos dias de hoje, Como se foi na Assembleia, Tenho que ir, Uma hora e cinco minutos, Faço vídeos, Hora do almoço, Tenho mais tempo, Mas pronto, Como tenho mais tempo, Vou até o fim, Muito obrigado pela paciência, Partilhem os vídeos, Subscrevam o canal, E não se esqueçam de seguir, No Youtube, Peço desculpa, No Instagram, O pessoal toca aos pés de dias, Não se esqueçam dos likes, Muito obrigado, Um abraço,